Música O Centro de Estudos Ambientais na Praia da Chácara sediou a primeira conferência municipal de direitos humanos com o tema Direitos Humanos para Todos e Todas, Democracia, Justiça e Igualdade. Na conferência foram eleitos os delegados para as etapas estadual e nacional para as quais as propostas de Angra serão levadas. A primeira conferência é muito importante pela questão da temática nacional que está levando o direito de todas e todas na democracia, justiça e igualdade. É um tema muito amplo. Este ano, em 2016, vai estar sendo congregado várias conferências ligadas a direitos humanos de forma a ter maior abrangência nas demandas, ver os avanços e ver o que falta para podermos realizar as pendências. É um prazer, enquanto Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, recentemente, um pouco mais de um ano, estar trazendo essa primeira conferência municipal para debater esses temas, que basicamente é democracia, justiça e igualdade. São temas transversais, indivisíveis, que atuam também na área da igualdade racial, questão de gênero, questão indígena, quilombola, daqueles que a gente acaba popularmente falando de minorias, mas que precisam ter essa visibilidade nas políticas públicas, precisam ter voz e vez na sociedade e cada vez mais a gente vê a necessidade de estar tendo esses movimentos, essa discussão pública com a sociedade para estar organizando os movimentos e as políticas públicas nessas áreas. A vereadora Lia, que preside a Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos, e o vereador Eduardo Godinho, representaram a Câmara Municipal de Angra dos Reis na conferência, que foi um marco na história da cidade. Acho que é um marco histórico para a cidade de Angra dos Reis, até porque é a primeira conferência que nós estamos realizando de direitos humanos e a nível estadual e nacional já é a terceira. Então, para a gente é muito importante entrar nessa discussão a nível estadual e nacional sobre os direitos humanos. Toda vez que a gente fala de direitos humanos, a gente se remete ao presídio, as pessoas que estão presas. Então, normalmente, já vem o povo dos direitos humanos reclamar os direitos dos presidiários, mas não é isso. Direitos humanos é muito mais do que isso. Não é só a restrição à nossa liberdade. Direitos humanos significa dizer que nós precisamos ter todos os direitos em todos os campos, quer seja na necessidade básica da alimentação, como também no lazer. Quer dizer que nós temos que também discutir a nossa liberdade, que nós temos condição de ter liberdade nesse país, assim como temos no mundo desde 1945, quando foi criada e foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, falar de direitos humanos é falar da pessoa como um todo, com todos os seus direitos, incluindo a alimentação, o lazer, incluindo a saúde, a educação, incluindo a liberdade da opção religiosa, da opção sexual, incluindo aí a não discussão sobre a raça e sobre a cor. Então, tudo que fala da nossa vida é direitos humanos. Então, por isso é importante que o município de Ando dos Reis também acompanhe essa discussão a nível nacional, junto com as entidades que fazem parte do Fórum de Assistência Social. Então, para a gente é um prazer, uma alegria estar participando desse momento histórico da cidade de Ando dos Reis, na primeira Conferência dos Direitos Humanos da nossa cidade. Primeiro, quero dizer da importância da mudança do nome de Assistência Social para Assistência Social e Direitos Humanos, que aconteceu no ano passado na Secretaria aqui do município. Esse já foi um fator importante quando reconhece que não só na assistência, mas a luta e a defesa dos direitos do cidadão na cidadã. Nós vivemos, apesar de nós termos aí uma cidade com arrecadação importante para o município, mas nós temos várias complexidades na questão dos direitos do cidadão e da cidadã. Nós temos aqui no nosso município várias comunidades tradicionais, nós vivemos aqui numa cidade cercada por morros, vivemos também numa relação onde o índice de violência tem crescido muito por conta da retirada daqueles, da bandidagem que viviam na metrópole e vieram para o interior. Então, cada vez mais é necessário que a gente tenha essa interface na discussão dos direitos humanos. Então, hoje, o município de Angra está fazendo esse debate com a sociedade, com as entidades civis organizadas, para poder, de fato, fazer aqui uma excelente conferência e apontar caminhos e discussões que possam ser apresentadas também ao Estado, junto com o governo do Estado, chegarmos em algum direcionamento. E da conferência do Estado ter aí a participação do nosso conferentista para poder participar na conferência nacional.